Pela primeira vez em 3 anos e meio, Max Holloway fez uma luta que não valia o cinturão da categoria até 66kg no UFC. Seu adversário era o número 6 do ranking, o perigosíssimo Calvin Catar, que vinha de 4 vitórias nas últimas 5 lutas, se dizia o melhor pugilista da categoria e já impôs inclusive 9 nocautes no primeiro round. Catar também é grande pra categoria, tem os mesmos 1,80m do Holloway, mas envergadura superior também não cansa e também nunca foi nocauteado. Muita gente contava inclusive que Max finalmente acharia o seu par, nunca mais voltaria a disputar um cinturão, que seu tempo já passou e etc. Pois bem, o que vimos na Ilha da Luta agora há pouco no primeiro UFC de 2021 foi um verdadeiro massacre. Vocês lembram a surra que o Holloway aplicou no Brian Ortega em dezembro de 2018? Foi consideravelmente pior. Pra mim, foi a melhor performance do Orelha em 28 lutas profissionais. E olha que essa frase diz muito, porque é um cara que já nocauteou José Aldo duas vezes, bateu Charles do Bronx, Anthony Petsch, Frank Edgar e pra muitos é o maior peso pena que o esporte já viu. Mas o que ele fez com o pobre Calvin Catar nem tem nome. Foram 744 golpes lançados e 455 golpes aterrissados, recordes absolutos na história do UFC. Max, aliás, se tornou hoje o primeiro atleta a aterrissar mais de 2 mil golpes dentro do octógono. E ele tem apenas 29 anos. Ah, ele também é o primeiro a alcançar 24 lutas no Ultimate sem ter levado um lockdown sequer. Dois jurados marcaram 50 a 43 e um jurado marcou 50 a 42. Ou seja, dois jurados viram 2 10 a 8 pro Max Holloway e um jurado viu 3 rounds 10 a 8 pro Max Holloway. Quase o massacre da Serra Elétrica. Esse é um daqueles casos que a gente descobre mais uma vez que há níveis e camadas diferentes na trocação. O Catar dominou em pé o Dinamite Dan Iggy, nocauteou, brutalizou o Ricardo Lamas, o Jeremy Stephens, deu um calor monstruoso no Zabit Magomed Sharipov que precisou virar wrestler no último round e contra o ex-campeão agora parecia um amador. Agora, dê a César o que é de César. A capacidade do Catar resistir a castigo é sobre-humana. Foi uma verdadeira sessão de tortura e o cara não confessou. 100 diretos de direita limpos, cotoveladas em cheio, canelada na têmpora. E o máximo de efeito gerado ali era uma perna momentaneamente bamba, uma perda de reflexo. Mas estava muito feio, muito sangue, provavelmente fraturou o nariz e o Herb Jim várias vezes pensou em parar a luta em pé mesmo. Mas o árbitro acertou ao não fazer isso, porque de forma impressionante, não sei explicar, até o último segundo de luta o Catar ainda estava perigoso, jogando golpes pesados e acertando um ou outro. Espírito inquebrável do cara. Por outro lado, o volume de jogo do Holloway é insuportável. Como um cara tem um output desse, não morre no gás. Também desumano, nem faz sentido. Acho que quem resumiu melhor a luta foi o próprio Catar dentro do octógono, abre aspas. Se você não é fã do Max Holloway, você é um hater. E agora, meus amigos, o negócio é o seguinte, muito simples. O que mais sobra pro Max Holloway, além de outro title shot? A única opção é o Zabit Magomed Sharipov, que não lutou em 2020 e sinceramente duvido muito que ele pudesse suportar o ritmo, a pressão e a intensidade do Havaiano por 25 minutos. E ainda está rolando um papo de que o russo vai enfrentar o zumbi coreano em março. Então é bem provável que o Holloway já veja o vencedor de Volkanovski vs Brian Ortega. São duas lutas repetidas. Se for o descendente de mexicanos de novo, o Holloway vai lamber os beiços. Porque por mais que o Ortega melhorou bastante as suas mãos, a primeira luta deixou bem claro que a distância entre eles no setor é enorme. Se for o Volkanovski pela terceira vez, não tem jeito. Não é o casamento mais excitante do mundo, mas o Max tem que arranjar um jeito de convencer os jurados. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa atuação sublime do Max Holloway? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Mais cedo hoje teve live. Eu falei sobre a decisão de Habib Nurmagomedov informado pelo Dana White durante esse evento. Então a gente já sabe se o Habib vai voltar ou se não vai voltar. Se você quiser entender, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. Ah, virem membro do sexto round. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Vocês concorrem às nossas camisas, participam do nosso conteúdo. Vem às minhas aulas sobre comunicação no final do mês, entre outros benefícios. Beleza? Agora vai. Um grande abraço e até a próxima.